Fala galerinha do YouTube, então vamos fazer aquela velha demonstração aí do jato de água do jato de espuma da lavadora Steel RE 109, fiz outro vídeo aqui agora mas o celular desligou esse desgramado e estamos continuando tudo do início, beleza? Então vamos lá então fazer a preparação, tomara que ele não desliga de novo né? Tomara, tomara! Então tá aqui pessoal, esse aqui é o desengraxante, tá, hoje eu tô esquecendo o nome das canas de fuma, vamos colocar o desengraxante aqui no reservatório e vamos ver como é que essa máquina vai se sair. Esse vídeo foi a pedido de um parceiro aí do YouTube, que pediu pra eu poder colocar, fazer essa demonstração desse jato de espuma né? Vamos ver, eu particularmente acho ele bem eficiente porque ele joga muita espuma e muita água. Pois... Tudo bem? Pois, tudo bem? Pois, tudo bem? Hum... Eu queria dar com o jato... Eu vou tirar esse que é o pico... Vou guardar... Não, mas eu tô fazendo errado, o melhor mesmo é primeiro bater a água. Primeiro bater a água. O primeiro voo é dar uma amolecida. Toda hora eu tô conferindo, gente, porque esse lá tá desligando, esse lá tá meio doido. Tem que amolecer um pouco, né, geralmente é assim, bate a água e depois bate a água. Tchau. 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 Abertura 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 Vai, raiz. Isso aqui já saiu bastante, né? Agora vamos puxar dos espumas. Olha, vocês verem. Não pode ter. 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 O que a gente dá é um sinal desse desfolhamento, esses produtos de limpeza, esses produtos de esmalte que são mesmos agressivos. Então, tá aí, então, tem mais dúvidas do que a gente tem. Certo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.